Música Mais novo sucesso da Punta Breja Alô Camila É liso descer As pontinhas mais puras do viver Será que é ilusão As batidas do meu coração Guardando no ar Tu me precisa de um ser Ao meu bem não vá Eu tenho meu Deus pra você Amor Eu fico Nesse balanço Você baila comigo Amor eu fico Amor Eu fico Nesse balanço Você baila comigo Amor Você te encontrar Sendo a primeira no meu céu Princesa tu és Que revela teu rosto Tira o véu Você te encontrar O teu pé tá puro e cantador Te espera amanhã Te conto lá em São Salvador Amor Amor Eu fico Nesse balanço Você baila comigo Amor eu fico Amor Eu fico Nesse balanço Você baila comigo Tô na baranda Tô na baranda Amor Me pega no traço E leva pra cama Que eu vou Tô na baranda Amor Me pega no traço E leva pra cama Que eu vou Amor Amor É o mundo que eu sei A pontinha mais pura do viver Será que é ilusão As partidas do meu coração Tô na baranda Fazendo voar Toda minha presença De você Ó meu bem Lá bar Você e o meu Eu estava a ser Amor Eu fico Nesse balanço Você baila comigo Amor eu fico Amor Eu fico Nesse balanço Você baila comigo Amor Eu sei te encontrar Estela primeira Amor, eu fico nesse balanço Você vai lá comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você vai lá comigo, tô na baranda Amor, pega nos braços e leva pra cama Eu vou, tô na baranda Amor, pega nos braços e leva pra cama Eu vou, tô na baranda Amor, eu fico nesse balanço Você vai lá comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você vai lá comigo, agora eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você vai lá comigo, agora eu fico Amor, eu fico nesse balanço